Estamos de volta com o Todo Seu, para celebrar com muita alegria a presença desse meu querido amigo, parceiro de época, contemporâneo, que tem nada mais, nada menos que 50 anos de estrada e disputava as paradas de sucesso numa época em que dominavam Beatles, Rolling Stones, sobrava pra ninguém, só pra ele. Na verdade, um dos pais nossos aqui, brasileiros do rock'n'roll. E ele continua em permanente ebulição, esse cara não para, é impressionante. Mas é um cara efervescente, inspirado e está lançando mais uma novidade do seu lado bem. São mais de 500 composições que refletem desde a ingenuidade da jovem guarda e aquela sua doce proposta de mudanças comportamentais, até a maturidade dos dias atuais, alçando ao posto de gigante gentil da música brasileira. Meu queridíssimo amigo, ser humano de primeira grandeza e talentosíssimo, Erasmo Carlos. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Por que veio a saudade visitar meu coração? Espero que desculpe os meus erros, por favor Nas frases desta carta que é uma prova de aflição Talvez tu não alheias, mas quem sabe até darás Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar de uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que vi no teu olhar A vida cordiosa que eu sonhar E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti, não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Eu sempre, sempre te Entusiasmo com o Erasmo É, meu bro É, rapaz No original eu falo, né? Entusiasmo sempre sentiu o Erasmo Apresenta o teu maestro, vai Meu maestro José Lourenço Positivo Obrigado por ter vindo, Zé Muito obrigado Brother, você está com uma história agora Que é para rocker nenhum botar defeito É, um CD, DVD, tour, meus lados, B Isso É, deixa eu ver essa ideia Porque, é uma novidade lá Porque tudo que você gravou quase foi um hit Aí você foge, vai para um outro lado Por quê? Rony, é o seguinte Esse projeto nasceu É, depois de um convite que o André Midani É, que faz um projeto Faz uma série de concertos na Cidade das Artes no Rio de Janeiro Chamado Inusitados E nesse show você não pode cantar as coisas que você normalmente faz na estrada, né? Tem que ser uma coisa diferente Ah, o show que você quis fazer sempre não conseguiu Então eu, quando eu fui convidado, eu disse, pô, o que que eu vou fazer, né? Aí eu me lembrei, cara, dos lados Bs Que é o que a gente gosta Pois é, cara Não toca no rádio Não, não toca no rádio Isso eu acho que a gente mais gosta Pois é, rapaz Então eu fiquei, poxa, são 53 anos de estrada Quantos lados B eu tenho na minha vida, né? Aquela coisa linda Quanta gente me deu músicas maravilhosas Que eu gravei foram sucesso com outras pessoas, não comigo Quantas músicas eu esperava que fosse sucesso, não é, não foi Sabe, então eu não tocava no rádio Então eram coisas assim Então eu fui reunindo essas músicas E aí meu filho, o Léo Esteves, falou Vamos fazer, vamos gravar um DVD Gravamos em fevereiro, aqui em São Paulo No Tom Jazz Você não ligou pra mim, né? Veio pra aqui, pra São Paulo, não ligou pra mim Você estava viajando pelo mundo, cara Quem vê, você quer ver Dá uma capa ali, ó, do DVD, olha É isso aí, cara Bacana, né? E foram duas noites memoráveis lá no Tom Jazz Foi uma maravilha Agora saiu o DVD, então, desse evento, né? E agora a gente está pegando a estrada Agora, quais são essas pérolas Que, na verdade, foram atropeladas, vai, pelos seus clássicos? Olha, Rony, tem o De Noite na Cama, por exemplo Foi uma música que Caetano Veloso mandou pra mim Lá de Londres, quando ele foi exibado Me lembro dessa época Aí eu fiquei pensando O cara está lá fora do Brasil, longe da família Longe da comidinha gostosa da Bahia, né? E aí, longe do sorriso da mãe dele Sim, sim E aí teve tempo de fazer uma música pra mim, sabe? Então, isso é um fato que me deu muito prazer na época E essa música é um samba, foi sucesso Mas só que eu quase não canto Porque meus sonhos são de hockey Infelizmente, as galeras não se frequentam, né? Então, aí eu quase não canto O Belchior, por exemplo, me deu paralelas Sabe? Eu gravei com final, depois ele fez outro final pra Vanusa gravar Então, coisas assim, sabe? O Gonzaguinha me deu uma música belíssima Sementes da Manhã, sabe? Então, coisas assim que eu queria mostrar Pra as pessoas, relembrar Bom, você falou em rock Que é a nossa escola musical É verdade que você ia fazer o Rock Rio? Vou, vou fazer dois dias Vou fazer dois dias Vou fazer um dia com o Samuel Rosa Tá No Palco Mundo, que vai ser uma homenagem Grande, Samuca, beijo pra você Vai ser uma homenagem ao primeiro Rock Rio, né? Os 30 anos do primeiro Rock Rio Então, vai ter um show, um happening Uma espécie de um happening Eu vou cantar com o Samuel Duas músicas E depois vou fazer com o Traja Rigor No Palco Sunset Quem pode, pode Zé, ele falou comigo Vou até falar com você aí Essa música Eu tenho paixão por ela Paralelas Você podia tocar pra gente ela? Ele vai atrás, né? Eu vou atrás Eu sou o cruner dele Então, ó Do bom e velho Belchior Uma das coisas mais bonitas Foram inscritas nesse país Paralelas Ó quem canta, ó Meu bró Erasmo Carlos Dentro do carro Sob o trevo A 100 por hora Ó meu amor Só tens agora Os carinhos do motor E no escritório que eu trabalho E fico rico Quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mergulho Vejo a luz do teu olhar Passas franças viadutos Ou nem te lembras de voltar De voltar De voltar No cor covado No cor covado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Nessa semana O mar Sou eu E as borboletas Do que fui Pousam demais Por entre as flores Por entre as flores O asfalto Em que tu vais E as paralelas Dos pneus Na água Das ruas São duas Estradas nuas Em que foges Do que é teu No apartamento Oitavo andar A breve traça E grito Quando o carro passa Eu infinito Sou eu Sou eu Sou eu No cor covado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Nessa semana O mar Sou eu E as borboletas Do que fui Pousam demais Por entre as flores O asfalto Em que tu vais Ó a plateia A plateia Que coisa bonita Ficou bonita Essa coisa intimista Ficou muito legal Pô, parabéns Você é fera também Nesse teclado Você é insuportável Bom Essa história Do seu post Que eu falei no começo De gigante gentil Da música brasileira Esse título foi confirmado Inclusive no Grammy Você sabe dessa história Foi, foi legal No Grammy Latino 2014 Esse tipo bonitão Melhor álbum De rock Com a Com a escolha Inclusive do Homem do ano Da música Também Você é insuportável Essa história Deu uma sortinha Naquela revista Sorte Pelo amor de Deus Sorte Rapaz O que você trabalha O que você corre atrás O que você já compôs O que você representa Para Para a nossa geração Para a geração dos outros Pô, meu filho Meus netos Todo mundo Amando você Obrigado Mas não é Não tem que agradecer Isso justifica uma carreira Você sabe disso Bom Um homem bom Eu sempre que quero dar o exemplo De alguém De caráter Alguém em ordem Eu falo de você Que bom Você é um menino, bicho Que bom Você é um menino Pode ter certeza Para de falar Agora Eu fico pensando, né 50 anos de estrada Eu estou com 48 Fazer 49 Ele tem 50 de estrada Como é que você se sente? Você está poderoso Como nunca 50 anos depois Cara, tem que correr atrás Sempre, né Tem que correr atrás O mundo é maravilhoso A vida é maravilhosa Com todos os problemas Eu sou um cara sonhador Eu tenho esperança Acredito na humanidade Eu falo uma frase No fim desse show Que eu estou fazendo agora O meu lado bem Eu falo uma frase Sabe, bicho Nós insistimos na utopia Porque embora ela seja impossível Ela é sonhável Claro E você não pode tirar o sonho Do coração de um homem Que você tira a própria vida dele Se não há razão da existência Claro A razão da vida é o sonho Aprendeu Com o filósofo contemporâneo Tio Rony fala isso toda hora Agora Erasmus tem mais Credibilidade Olha só Dia 8 Agora de agosto Você vai estar em Porto Alegre Lá no Teatro Opinião Certo Dia 5 de setembro Você vai estar em Belo Horizonte No Teatro Bradesco Teatro Lindo E nos dias 19 e 20 de setembro Você vai estar aqui em São Paulo Eu vou te ver Vai, vai Não tem o lugar ainda Mas está certa Legal Você falou de Sementes de Amanhã Né? Certo Eu adoro essa canção São frases assim No show, sabe Rony Eu conto curiosidades das músicas Eu converso muito Legal isso Isso é muito bom Então uma das coisas que eu conto Por exemplo Dessa música Que é uma Talvez seja uma das frases Mais esperançosas E de positivas E de, sabe Que eu já ouvi na minha vida Eu usei essas frases Nas diretas já Em 1984 No Rio Eu usei essas frases Cada artista Tinha um momento Para falar no microfone Foram um milhão de pessoas Na Candelária E eu usei As frases do Volgaguinha Sabe Então é Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Sabe Eu acho isso de um otimismo De uma esperança muito grande Mesmo no Brasil Na situação Que se encontra atualmente Eu acho muito importante A gente ter esperança Tá vendo, Gonzague? É o que você fez Aí, ó Obrigado, Gonzague Obrigado Dá pra fazer Vamos lá É muito lindo Sementes do amanhã É uma coisa maravilhosa Olha, não é todo dia Que a gente tem Ó, vocês quando eu falar Viva A coisa que vocês falam Viva Eu tenho uma aqui Erasmo Carlos Ontem um menino Que brincava Me falou Que hoje é semente Do amanhã Para não ter medo Que esse tempo vai passar Não se desespere, não Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixe o céu da vida Entrar, brilhar No seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer O que será Vamos lá fazer O que será Vamos lá fazer Olha o sol nascendo Viva o sol Viva o sol Viva o mar Viva o mar Viva eu aqui Viva vocês aí Viva o amor Viva São Paulo Viva o Brasil Nós estamos agora ali Comentando o Newton e eu A teu respeito Você é uma pessoa impecável Nós gostamos muito de você Ele está falando comigo agora Para estar do lado Desse monstro sagrado aqui Tem que ser bom demais Há 30 anos Que a gente está junto É verdade Olha minhas crianças Eu acho que o trabalho Do Erasmo Merece ser valorizado Mais ainda Até o último segundo Nós estamos nos despedindo Aqui do programa Que ele está acabando Eu estou te esperando amanhã Às 10h30 da noite Vê lá se eu não vier Eu nunca mais falo com você E com esse clipe gigante Gentil Em que ele presta Uma bem humorada Para dizer assim Homenagem Aos filmes de gangsta Que a gente adora E que tem a participação Dos atrizes Fernanda Yang Minha querida Fernandinha Amo você E a Mariana Rain Então aumente o volume Para mais Rock and Roll E amanhã estou te esperando Deixo você agora com o Erasmo Roda Obrigado querido Valeu Rony Até sempre Dizem por aí Que eu tenho Um cara de bandido E que mastigo a abelha Só pra denostar o mel Que eu faço tipo Cafa gesto De um gigante bruto Que eu sou o espinho Do caroço Que sobrou do fruto Só que eu não posso Atender Eu só tapar E pelas curvas Da ironia Derrapar Oferecer a outra Fácil em pensar Já que um leão Por dia Eu tenho que matar Mesmo hostil Qualquer gigante Pode ser